Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 2 de março, estamos no sábado da segunda semana da quaresma. A leitura do evangelho de hoje é de Lucas capítulo 15, versículos 1 a 3 e versículos 11 a 32. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, os fariseus porém e os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, então Jesus contou-lhes esta parábola, um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, pai dá-me a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai peguei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai peguei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocar um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido, foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Irmão, minha irmã, esta parábola Jesus contou para os fariseus e escribas que criticavam Jesus pela sua bondade para com os pecadores. Assim, a intenção principal se encontra no fim da parábola, na reação do filho mais velho e nas palavras do pai. Este é o núcleo da narrativa. Esta parábola é também endereçada a nós, os filhos mais velhos. Quantas vezes nos surpreendemos fazendo a conta daquilo que nós demos a Deus e de quanto ele nos deve dar. De como ele é injusto, porque dá mais ao filho mais novo. Infelizmente, o filho mais velho não compreende que esta parábola não é a parábola da justiça distributiva, mas a parábola da misericórdia, ou melhor, do pai misericordioso. Para o justo, não é normal manifestar tanta bondade para com aquele que cometeu o pecado. Mas Jesus quer nos fazer compreender que para aqueles que foram fiéis a Deus, está reservada uma alegria maior do que aquela do receber. Para estes, está reservada a alegria do dar, de abrir o próprio coração ao amor infinito de Deus e de ser misericordioso, como o pai é misericordioso. Ao dar, descobrimos que o que damos também nos foi dado pelo pai. Deus não cessa de nos convidar. Era necessário festejar, porque teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado.